Surely it's plain to see Surely that's time to be with me Be with me Be with me Na dinave de 80 mil, o rasante é maneiro Conheceu Santa Catarina e Rio de Janeiro Em São Paulo é ostentação Se tu não conhece pode vir, pode chegar Porque essa noite promete Eu, 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 embarquei no rolê O whisky é blackhead O que tu tá imaginando, nós tá indo além Aquece as naves e cola junto Que a noite é do chefe Chama as princesas alegrena e chama que ela vem Bem novinha, drink whisky mais um pouco Todos temos o mesmo nome Somos pente e singiloso é só chegar e pá Mas gata não se engana Porque eu não faço plano, é de malandro Eu digo que te amo e te levo pra cama, viu? Viu que nós na night é suave e bright E depois que ela propô, ela admitiu Que o sugiro é mais gostoso assim que o bonde parte Usufruindo e curtindo dinave de 80 mil Dinave de 80 mil, o rasante é maneiro Conheceu Santa Catarina e Rio de Janeiro Em São Paulo é ostentação, se tu não conhece Pode vir, pode chegar, porque essa noite promete E começo já nesse resumo da bola de neve pra me conhecer Lá no Face falou que era linda, imagina as conversas na Tisa, Pepe, então De quanto ela insiste, siga ela no Instagram Curtiu todas minhas fotos e disse que era minha fã Solteira, baladeira, linda de olhos, castanho Essa mina é um luxo, conheço melhor e gosta de forgar Mina que botava pra todos os lupes Dinave de 80 mil, o rasante é maneiro Conheceu Santa Catarina e Rio de Janeiro Em São Paulo é ostentação, se tu não conhece Pode vir, pode chegar, porque essa noite promete Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Acesse já